e aí e lá vai o furacão negro oi 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 ai meu amigo crau a lindeza de um break pointer isso mesmo garoto que show de bola é cara a maju tá eternizada nesses filhos viu coisa mais linda aí o matisse a maju que nariz meu amigo que nariz é esse